A falta do meu pai ao meu lado me fez ser homem Minha mãe morreu muito cedo antes de eu ser um homem Deu noite e hoje chorando a morte dela no bisomem Mas que vai preencher o vazio agora deste homem Queria vocês do meu mundo, embora seja o mundo de vagabundos Não sou puto e promessa, me prometo, mamãe, que vamos nível no outro mundo Obrigado vovô por cuidar os demice e regato para todos sempre Não sou neto todo poderoso, mas para mim viverias para sempre Outras horas contadas muito cedo, rindo a mata procura de alimento Só não sinto na pele e também tá na alma esse tamanho de sofrimento Mamãe e vovô, não sou aquele que vocês queriam Vossa morte choro todo dia, até hoje lembro desse dia Mãe, quais foram os motivos que fizeram para você não estar aqui comigo? Quais foram os motivos que fizeram para você não ver esse teu filho? Quais foram os motivos que fizeram para meu pai não cuidar de mim? Quero a minha família completa para que um dia pudesse sorrir E eu sei que, eu sei que algum dia poderei te encontrar E juro eu sei que, eu sei que algum dia poderei te encontrar Estarei do meu lado Estarei do meu lado Estarei do meu lado Mamãe, promete pra mim que você estará ao meu lado Eu tô sozinho em casa e com o coração quebrado Sentimentos classificados, lápis duro plano Eu não me caso de dizer o quanto eu te amo Pai, passado me cobra amor porque aqui não me deixe essa coisa muito cedo Queria ver o rosto da minha mãe E sentir o medo dos seus pés Chapada na cara por medo Do seu filho fazer uma coisa errada E eu sei que, eu sei que algum dia poderei te encontrar E juro eu sei que, eu sei que algum dia poderei te encontrar Estarei do meu lado Tu vira mal Tu vira mal Estarei do meu lado Mamãe, promete pra mim Tu vira mal Estarei do meu lado Estarei do meu lado Estarei do meu lado Estarei do meu lado Uh 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 Oh, oh, oh